Passar para vocês aqui também a questão dos relacionados do Flamengo, porque a gente teve o Flamengo soltando a lista de relacionados com Diego Alves, Hugo e Gabriel Batista, Mateuzinho, Rodinei, Felipe Luiz, René e Ramon. O Isla não conseguiu viajar, o voo dele acabou sendo adiado, o voo dele teve um problema lá que o voo atrasou. Os zagueiros Bruno Viana, Gustavo Henrique e Léo Pereira, Andréas Pereira, Thiago Maia, Willian Arão, Diego e Everton Ribeiro, retorno do Everton Ribeiro. Os atacantes Gabigol, Kennedy, Lázaro, Michael, Pedro, Vitinho e Vitor Gabriel. Esses são os relacionados do Flamengo, lembrando que o Flamengo tem o retorno do Everton Ribeiro e Gabigol e que devem estar no time principal aí na escalação oficial do Flamengo. Agora a dúvida, quem vem para a zaga? A gente amanhã vai debater isso no nosso pré-jogo, mas quem vem para a zaga muito provavelmente foi o Gustavo Henrique ou o Bruno Viana. Eu acredito mais no Bruno Viana porque o Gustavo Henrique está vindo de lesão. Então como o Gustavo Henrique vem de lesão e está se recuperando agora, assim como o Diego Ribas, é para entrar no decorrer do jogo. Então é mais provável que o Renato Gaúcho venha com o Bruno Viana e com ao seu lado o Léo Pereira. Outra situação, meio de campo, Thiago Maia voando nos treinos, ou seja, o Flamengo deve vir com o Arão, Thiago Maia, o Andréa jogando novamente ali na posição do Arrascaeta e o Everton Ribeiro do lado. Na frente, Michael e Gabigol. Esse é o time que eu acredito que venha para campo. Os laterais, Mateuzinho, Felipe Luiz. Deixa eu só conferir aqui na lista de relacionados se eu falei o Felipe Luiz. Eu não me recordo agora se eu falei o Felipe Luiz. Só para a gente não ter nada de errado. Felipe Luiz, está garantido. Então é isso, Mateuzinho e Felipe Luiz na zaga. Bruno Viana, Léo Pereira e o Diego Alves no gol. Então esse aí é o time que eu acho que vem para campo. Amanhã a gente vai debater isso no pré-jogo. Mas o Flamengo, então, fazendo hoje, fez hoje o seu último treino antes da partida contra o Cuiabá. Amanhã, às 20h30, no Maracanã. E a questão do Rodrigo Caio, dele não ter sido relacionado, o Flamengo explicou o seguinte. Com relação ao Rodrigo Caio, olha aqui o que o Flamengo soltou. Seguirá a programação de controle de cargas pré-determinada pelo departamento médico. Então, ele foi retirado da relação para o jogo para continuar a programação, o tratamento dele no departamento médico, para ele não ter uma sobrecarga. Para o Flamengo continuar podendo utilizar o jogador em jogos importantes. Principalmente porque tem semifinal aí batendo na porta contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E depois a final da Copa Libertadores contra o Palmeiras.